Fala camada, aqui é o Drawn e hoje estamos novamente com o nosso Giganotossauro aqui no Jurassic Park Brasil Esse servidor supremo que eu vou estar deixando o link aí na descrição Então já entra lá no Discord pra gente jogar junto e a gente acaba se batendo aqui pelo servidor, mano Acaba se caçando aí ou participando do mesmo grupo Quem sabe, né? O meu gigão tá sozinho por enquanto Eu tô precisando encontrar outros Giganotossauros pra andar comigo, mano Vida solitária de Giganotossauro é meio ruimzinho Eu tô migrando aqui mais ou menos pra Banda da Queda Com a esperança de que lá possa ter manada, mano Porque eu sei que tem uma manada aqui no mapa, eu só não sei em qual parte tá Então eu tô seguindo pra esse riozinho aqui, vou continuar subindo E aí quando a gente chegar lá, a gente vê se tem algum... Tem um poeta lá embaixo, mano Olha lá, um poetazão, ó, gigante Olha o tamanho disso Caramba, dá pra ver daqui de cima, mano Será que a manada tá aqui? Vai ver que a manada tá aqui, hein Se a manada estiver aqui, a gente já tenta caçar algum deles Ou nem caça, né? Nem sei, mano Ih, tá começando a chover, ó Tá começando a chover Mas o poeta não tá tão grande assim Agora que tá... Um pouquinho do começo do estômago ali esvaziando E está ficando bem escuro por causa da chuva, mano Olha o poeta O poeta tá só andando ali, ó Caramba, mano Mas cadê o resto da manada? Não tô vendo Ó Tá falando comigo, mano? Hein? Tá precisando só porque tu é grande? Tu pode falar assim comigo? Mas eu tô achando que isso é amizade, hein? Então, mano, eu vou mandar amizade pra ele também Ó, amizade É amizade? É amizade, mano Ó, é um poeta... Um poeta do bem, mano É um poeta, um poeta bacana, ó Só que esse aqui é gigante Esse aqui eu acho que já tá completamente adulto Esse não é filhote nem aqui Ô Olha, tu manda amizade e depois manda chute Tu tá vacilando, mano? Eu te dou uma mordida, cara Tá pensando só porque tu é grande eu não te mordo? Hein? Olha ele, meu lindo Ô, ele tá chutando Ó, tu não me provoca não, cara Não faz eu subir aí e te dar umas bolachas não, mano Tá vacilando? Eu subo aí nesse teu pescoço, mano Ó, ó Ih, tu é doido? Eu vou sair daqui de perto Que se tu sair e pegar em mim eu tô lascado Ó Ah, tu quer ser o monstro do Lagunesse, né? Eu já conheci o monstro do Lagunesse uma vez lá nos gêmeos, mano Mas eu acho que não era tu não, hein? Ih, será que é uma fêmea? Talvez isso é uma fêmea Que isso? É amizade? Eu não reconheço direito os gritos do poeta, mano Porque eu raramente vejo um Mas eu tô... Eu não tô confiando muito nesse, não Eu achei que ele tinha mandado amizade Depois ele deu um chutinho ali Como se quisesse me partir ao meio Tá vendo eu não vacilar muito perto dele Ó, ele tá paradão ali Tá olhando pro horizonte O que que ele tá vendo, hein? É, cambala pelo visto Só tem o poeta aí Que eu não consigo caçar Poderia até conseguir Mas ia demorar mil anos, meu irmão Tu é doido? E além dele Eu acho que não tem nenhum outro herbívoro, não Pelo menos eu não vi Ó, o bichinho tá ficando pra trás, coitado Ele é muito... Ô, que isso? Vai tombar Vai tombar o caminhão Meu Deus, vai tombar Ah, não Não tombou, não Não tombou, não Esse aqui Esse aqui o bicho era com a porta ali, mano Ele ficou penso pro lado ali, ó Todo o que que é isso? Esse monstro lago nessa aí Tá com um probleminha, mano Vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui pra queda Pra ver se lá a gente consegue encontrar a manada finalmente E caçar algum deles, mano Três dias depois Camargo, escutei Ó, escutei, escutei aqui na frente Um herbívoro, mano Tem herbívoro pra cá E eu tô achando que é traque, hein Se for traque, a gente vai largar da entrada, mano Se bem que o traque adulto A gente pode acabar É levando chifrado e morrendo Olha aqui, ó Achei Tá aqui, ó Acho que ele vai beber água Ah, tá lascado, meu irmão Ele tá me ameaçando O bicho tá me ameaçando Eu vou pra cima, cara Eu não vou Eu tô achando ele meio pequeno Ah, não, não Ele é grande, mano Ele é grande Por isso que ele não era pequenininho Mas ele é grandão Ou não Eu não sei, mano Eu tô confuso agora Se o bicho é pequeno ou é grande Ih, cara Tô com fome, mano Só tem turma Vai turma Ai Olha, mordi Ixi, ele é meio pisão Ele é meio pisão Ih, ele é pequenininho mesmo, eu acho Ih, ó Deu pisão de novo aqui Morreu Meu Deus Ele não era completamente adulto, não Esse traque, mano Se ele fosse completamente adulto Esses dois pisões que eu levei dele aqui Eu ia ficar arrebentado Tu é doido, né Agora a gente tem que comer, né Eu andei um pouquinho até encontrar ele Mas conseguimos encontrar Uma carne muito boa Que é carne de triceratops Tu é doido Essa carne aqui é boa demais É só a gente encher nosso bicho Deitar Preste sangramento aqui E já era, meu irmão A gente fica tranquilo, ó Ó E aqui até que é bacana Pra gente passar a noite Ó Meu Deus, acabou 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 com a caça Mas pelo menos encher o nosso bicho Eu consigo comer esse daqui Consigo? Ah, então eu vou continuar comendo, mano Vou continuar Ó Escutei alguma coisa E não foi o alva, não, mano Tem uma coisa ali pra cima Foi pressão minha Agora encher o nosso bicho, ó Encher o bicho Agora é só beber uma água também A gente tá sangrando, mas Eu acho que esse sangramento aqui Não tá muito forte, não, mano Então eu vou primeiro beber água Antes de me deitar Beber uma água aqui Vou ficar logo hidratado também Nosso gigão Aí a gente deita pra curar o sangramento E continua Deita pra procurar outro dinossauro pra caçar, mano Porque esse drag aqui Não deu nem pro cheiro, ó Já acabou com a caça Ele era meio pequeno mesmo, mano Eu crente que era um adultão gigantesco Ó Peraí que eu escutei uma coisa Ah, o Galimimos Olha o Galimimos passando ali, ó E aí, Galimimos Vamos mandar amizade pro Galimimos aqui, ó Eu tô cheio mesmo Deixa o bichinho Ó, manda amizade Manda amizade pra mim Oxe Ah, mano Esses Galimimos tão muito usados ultimamente, velho Os Galimimos quando me olham agora Eles vêm só pra me chutar, cara Todo Galimimos é trollador, mano Todo Galimimos é trollador Eles não tão nem aí pra nada Eles só querem te dar um chute E sai correndo Ó, ó, ó Eu te pego Eu te pego Eu vou pegar Caramba, o bicho corre muito Não dá pra pegar, não Nem no bot dá pra pegar, não Ó Ó, tu não vacila Tu não vacila Rapaz, eu não quero te matar, não Não, mano, eu não tô nem com fome Mas se tu vacilar eu te mato Tá doido Ó, 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 ó Olha Ó, que cara Meu aí é mordido Se eu tivesse acertado aqui Ele tava no chão Bora nessa Ih, não para não, mano O bicho tem muita energia Ele é maqui Mas tem energia pra caramba, mano Imagina se ele fosse mais cheirinho um pouco É, bora se blocar aqui no meio Oxe, ele tá chutando a roçada do trike ali, ó Ele, bicho Esse bicho é meio doido Esse galinho é meio louco, né É doido Ela não tem coração, não Uuuuuh Se tivesse se engatado aqui Eu tinha pego ele Mas não deu Deixa ele embora Deixa o bicho embora Tá saindo lá Eu acho que vai finalmente me deixar em paz Ó, vou me trocar aqui no meio dessas árvores Aí a gente deita por aqui E passa a noite, mano Depois a gente segue nossa jornada aí na ilha Ih, cambada Tô chegando aqui na montanha dos tracks Já escutei, ó Já escutei os ruídos Umas zoadas diferentes pra cá, mano Eu não sei o que tá acontecendo, não Eu tô achando que pra cá tem manada Porque eu escutei track E escutei track aqui, mano Certeza que eu escutei Então bora dar uma verificadinha, né A gente tá bem cheio Eu não tô nem com fome, não E, ó Escutei Ó, tá ali na frente Bem ali na frente, mano Eu vi o, acho que um track E o Maia passando também, ó Ó Ih, tem uma manada mesmo, ó E um baile dançando ali Que isso, mano É o que? Dois tracks Um para... Não, três tracks Três tracks adultos Um parasauro Um track sub Eu acho o Maia, mano Rapaz, o negócio aqui tá movimentado pra caramba Ô, meu Deus É um susto com o bichinho aqui, ó É um... É um outro avião Um outro avião passando aqui Mas porque eles estavam fazendo tanta zoada Ah, tem um alossauro ali também Ó, vai ver O alossauro tá tentando caçar o parasauroló Ih, se bem que aquele track ali tá deitado, ó Tá com sangramento Ó, ó, ó Embaixo dele como tá vermelhinho Tem até uma alçada ali Que renderizou agora Não tava ali antes Ó, o bicho tá sangrando pra caramba Ô, meu Deus Ele tá... Tá correndo sangrando? Aí ele tá pedindo pra morrer Ah, ele é pequenininho Ele é adulto Mas não é completamente adulto, não Ele é tipo o track que eu caçei mais cedo, ó Ih, o alossauro tá caçando Pelo visto é solo, hein Pelo visto tá caçando solo, mano Bom, já que a gente não tá com fome Nem nada do tipo Eu vou só assistir, mano Vou só assistir o alossauro caçando eles ali Ó E é um alossauro sozinho caçando Cara, eu vou ter muita pena esse bicho, mano Ele tá bem aqui E ficar assistindo, ó Aqui eu tô de boa Pronto, a gente vai assistir de camarote Ih, ó O Maia foi pra cima do alossauro agora Ih, mano Se esse alossauro vacilar ele falece, hein Mas eu tô achando que não vai dar nada nisso, não, cara Eu tô achando que esse alossauro vai só perder o tempo dele Se ele tivesse pelo menos com um bando grandinho Até dava pra ele caçar Só que tem muito herbívoro pra ele sozinho atacar, mano Aí pra ele conseguir finalizar o dinossauro por sangramento Complicado, hein Muito complicado Tá mandando amizade pra mim, é? Vou mandar amizade também Eu acho que o trike ali mandou amizade pra mim, mano Ele me olhou e me mandou amizade, ó Tá tranquilo? Ó, o Bari mandou amizade também Ô, eu Tá todo mundo de boa comigo aqui, ó Ninguém tá com medo de mim, não Eles só querem fazer amizade comigo Calma aí, Bari Pode ficar tranquilo, meu irmão Eu não vou te caçar, não, mano Se eu fosse caçar alguma coisa O problema seria um trike desses ali, ó Que é bem mais gordinho A não ser que eu não conseguisse pegar um Aí sim eu caçaria esse Bari, mano Será que eles deixam eu comer aquela alçadinha que tem lá? Eu acho que não, hein Eu acho que eles não deixariam, não Eu acho, mas eu vou tentar, mano Pera aí Vamos ver aqui Eu vou chegar na paz Vou chegar na paz aqui, ó Ô, outro aloçauro Esse aloçauro aqui é um Ih, mano, tá aqui Tá me ameaçando, é? Rapaz, isso não faz eu correr atrás de ti, mano Vistador querendo falecer, ó Agora cadê o aloçauro branco? O que eu tinha visto era um aloçauro Ah, tá lá em cima, ó Lá em cima o aloçauro branco E mais embaixo tá o aloçauro preto Beleza Deixa eu mandar amizade aqui pra manada Ó, amizade Amizade Ai, manda amizade de volta Beleza Ih, oxe, ó O amarelinho mandou amizade O outro Amizade, ó O amarelinho mandou amizade E o outro preto mandou ameaça Tão indeciso ali, mano Tão indeciso Tá um sangrado comigo E o outro tá contente Mas vamos passando aqui Ô, ele tá ameaçando o aloçauro? Não sei É, eu acho que tá ameaçando Só que ele tava olhando pro aloçauro ali E ameaçando, ó Ih, mandou o aloçauro indo lá Oi, mordeu o shant Tem um shant agora Oxe, então onde que esse shant saiu? Eu acho que ele logou agora Esse shant não tava ali, não, mano Eu não tinha visto esse shant, não Eu só sei que ele já levou uma mordida Olha lá Ele levantou a sangrada ali Olhando pro aloçauro Coitado, mano Não tinha nada a ver com essa história aí Já foi Já foi chegando sendo mordido Coitadinho, ó Ó O bicho tá bravo Tá bravo com o aloçauro Mas saber que ele não ficaria, né, mano Levar uma mordida assim de graça Aí é complicado, cara É, cambada Então vamos seguir nosso rumo aqui Essa briga aí pelo visto não vai dar em nada Ainda mais que eu cheguei o shant do gossauro Aí ele corre bastante Então pode alcançar o aloçauro facilmente E finalizar, né Então tem quase certeza que os aloçauro não vão continuar essa caçada Então vamos seguindo andando aqui Dá uma passeada pelo mapa E o vídeo vai ficando por aqui, cambada Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou, mano Comenta o cachorro do vídeo Não esquece de dar uma mordida nesse like Se não for inscrito, se inscreve aí Pra mais vídeos de The Isle Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus E tchau E tchau E tchau E tchau